Música 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 Deixando o Mato Grosso E entrando no Mato Grosso do Sul Uhuuu Aeee Que rio será que é esse, que eu não sei Hahahaha Aqui eu não sei se é um rio ou é um lago esse negócio aqui, eu não lembro E vamos bater uma fotinha aqui na placa né, vamos parar a bater uma fotinha Ali ó Ponte sobre o rio Corrente, vamos bater logo essa foto aqui que o local aqui não é muito seguro não, quer dizer são poucos locais que são seguros para bater foto em placa de divisa né Aqui até que é razoável né, estou exagerando Uma reta Quando eu passei aqui em 2015 eu bati a foto mas é só da moto Eu não saí na foto A minha titãzinha 150 Ano 2011 e 2012 Agora vamos armar o tripé, vamos bater uma fotinha decente né A linda guerreira E deixa eu tirar esse negócio daqui Agora ficou ó, pegamos umas retonas aí tudo duplicado Eu vou usar esse daqui daqui a pouco, vamos ver Como que vai funcionar esse negócio aqui Se eu não achar muito perigoso O negócio é deixar a moto acelerado né cara É, tem que tomar cuidado Como a pista não tem buraco ó As coisas fica tudo num lugarzinho certinho cara Nem mexe Ah, eu vi o pneu ali agora lembrei Esse pneu gigante aí Não tá nem fazendo tanta diferença hoje Sabe que eu Parece que tá igual Acho que aquele dia lá era Sei lá, talvez o pneu tava novo Não tava Sei lá Ou era o vento também Mas hoje não tá dando muita diferença não Câmera configurada Agora é hora de apertar o botão E lá sair na foto né Pronto Foto tirada Rapaz esse óculos aqui ó Como é que chama aqui ó A perninha do óculos aqui Ela não é muito grossa É que o meu capacete ele é bem justo né Como tem que ser Daí fica doendo aqui com a minha cabeça Do lado da Fica apertando entre a orelha E a cabeça né A perninha do óculos Nossa Próximo óculos que eu for comprar Eu tenho que Pegar uma perninha mais fina Que incomoda Nossa chega de tarde Tá doendo pra caramba cara Vamos guardar aqui o tripézinho E Sonora tá logo na frente Acho que dá 3, 4 km aqui na frente Almoçado em Sonora Eu vou até ver se eu almoço No mesmo restaurante como você Em 2015 Quando eu passo numa cidade Pela segunda vez cara Nossa Parece que eu tô em casa já E quando eu vou pela terceira Então Meu Deus do céu Já tô andando sem capacete Brincadeira Não pode né Não Você tá num lugar que você conhece cara Nossa você se sente Não é que você conhece Mas que você passou uma vez já Você se sente tão confortável assim Seguro de si sabe Deixa eu recolher isso aqui Que eu não vou mais usar Então vamos Ali em Sonora Mato Grosso do Sul Rapaz E até E até hoje Não liberaram esse outro lado aqui da pista ó 3 anos já se passaram que eu passei por aqui E ainda não tá pronto aqui ó Bem vindo a Mato Grosso do Sul Pague os pedágios para CCRMS Via Lá no Mato Grosso era Rota Oeste né Errei os quilômetros Sonora 8km Pensei que era mais perto É um pouquinho mais longe Pouca coisa E chegamos aqui então em Sonora Mato Grosso do Sul Olha Um cortador de cana ali Um Vectra queimado Nossa Vamos ver se ainda existe o restaurante que eu almocei aqui em 2015 Rapaz é incrível como é a memória da gente né Você chega na cidade Olha faz 3 anos que eu vim aqui cara E eu lembro muito bem dessa avenida aqui Um restaurante do lado esquerdo Do lado direito numa esquina Achou É isso daqui ó Esse bicho aí Agora é 1h16 Rapaz tem quase ninguém aí Será que tá servindo almoço ainda? Deixa eu ir lá ver Alô gente até mais Até mais 1h57 agora Deixando ali o restaurante Diplomata Hotel e restaurante Diplomata Eu acho que é o nome ali Comi bem ali ó Comidinha bem gostosa mas Paguei caro É É Eu peguei por quilo né Porque o buffet à vontade era R$24,90 E eu não como muito Ah não como muito sei lá Dei razoável Aí peguei lá Deu 500 e pouquinhas gramas Daí o quilo era R$36,90 cara Deu R$21,78 Olha lá Diplomata hotel e restaurante Daí peguei mais um copo de suco de laranja Um baita copão cara R$4,00 Valeu a pena o copo de suco de laranja Aí no final das contas Gastei R$25,78 Nesse almoço de hoje Bem fora do meu padrão né Mas hoje é o penúltimo dia de viagem Tá valendo Só não podia fazer isso Os 40 dias da viagem inteira Daí eu ia a falência Coxim Próxima cidade eu acho é Coxim Se eu não estou enganado Não sei se tem alguma no meio aqui Quando a cidade é muito pequenininha Eles não colocam na placa né Só colocam as maiores Olha aí Campo Grande 360 km ainda E já é duas horas da tarde Da tarde Falei igual um paranaense agora Vamos testar o outro acessório aqui então Vamos usar esse negócio aqui Quase que voa essa molinha Ele tem uma molinha aqui ó Olha Ela quase saiu cara Se sair essa molinha aqui Eu perco o acessório Ó Tá na posição Depois é só acelerar Apontar ele pra lado E ele trava Vamos ver o que que eu vou achar desse negócio aí cara Vamos ver se não vou Porque é um trem perigoso né cara Ele deixa a moto acelerado cara E pra você desacelerar Tem que pegar e voltar aqui ó Aceleradora Manualmente Vamos usar com cautela esse negócio aqui É legal que você pode deixar ele ali ó Ele fica bem no cantinho Ele incomoda bem menos que o outro Aí quando você vê que tem uma retona Você pega e trava ele ali Vamos esperar pegar uma reta aqui Já vê ele em funcionamento Tchau 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 Valeu 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 A mulher estava animada ali Que legal Rapaz gostei do negociinho aqui hein É uma maravilha cara É pra voltar o acelerador aqui Volta bem fácil Nossa Gostei demais desse trengue Acesse o nosso site www.mesmerism.info Se inscreva no canal. 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 E dá até dó. O sol ficou praticamente o dia inteiro. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Esse que é o problema. Se inscreva no canal. 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 Que slabo no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Já cheguei aqui em Bandeirantes, já passei pela cidadezinha, aqui ó, não dá pra vocês verem eu acho, Campo Grande tá na placa ali, não sei se vai dar pra enxergar aí, 58 km, estamos bem perto de Campo Grande, no ritmo que eu tava mais uns 45 minutos chegava lá, mas já tá de noite né, então a regra é parar, eu já dei uma passadinha aqui na frente de Bandeirantes, eu vi dois hotelzinhos ali que eu gostei, agora vamos entrar aqui e vamos lá se informar né, ver o preço, Ó, o lugar da janta já tá aí já, ó, escolhido já o lugar da janta, espetinho, aqui também tem um hotel, ó, junto com esse posto aqui ó, aqui o hotel é bem grande pelo jeito, eu não sou muito fã de hotel grande assim não, tem dois, ó, mais um lugar de espetinho ali, aí tem dois hotelzinhos menores ali, eu vou lá neles primeiro, mais um restaurante aqui, Agora são seis e dez da tarde Aqui, hotel mil Vamos perguntar aqui, o bom da moto é isso né, ó, qualquer cantinho separa ela, ainda mais moto pequena, ó, tem hotel mil aqui e hotel do Miro ali na frente Então eu olhei o quarto aqui no hotel mil e ali no hotel do Miro, ali também tinha um quartinho ali por 50 reais e aqui no hotel mil era 70 reais e eu acabei escolhendo de 70 reais Ah, hoje é o último dia né, em hotel, amanhã eu já tô em casa e o atendimento aqui eu achei melhor também, a Carla aqui me atendeu muito bem e o hotel, o quartinho aqui eu achei mais aconchegante também, gostei mais Então eu resolvi ficar com eles aqui meio de 70 reais, fugir um pouco do padrão aí né, mas é o último cara, é o último dia em hotel né, última noite fora de casa, a viagem tá acabando né, fazer o que né Então deixa eu mostrar aqui o quartinho pra vocês, ó, aí ó, camona box aí, pena que não é, não é aquele colchão muito duro né, é um pouco mole, mas tá tranquilo O ar condicionado eu falei que não ia usar, daí era 80 esse quarto aqui dela, fez por 70 pra mim, falei que não ia usar o ar Aqui tá o banheiro aí ó, chuveiro elétrico, haha, agora é só chuveiro elétrico Isso aí, aqui já tá minhas coisas Ah, a moto tá aqui fora, fica na frente do quarto E agora eu vou regular a relação aqui né, que a corrente tá bem solta cara, tem que dar uma ajustada aí na relação, lubrificar ela, deixar prontinho pra amanhã Regular a relação assim, de noite, em um local mal aluminado, é bem ruim né, não é muito, não é muito bom não Então vamos pegar a lanterna aqui pra me auxiliar, vamos tirar esse negócio daqui né Vocês não vão acreditar, o que que é esse negócio aqui cara, haha, isso daqui é um, é a ponta de um cabo de um carrinho de mão Carriola né, também conhecido Lá e tava lá em casa lá, tava toda velha né, tinha tudo, tava tudo estourado Aí eu olhei aquela ponta lá, mas deu certinho cara, ó Eu peguei e cortei ele aqui ó, com a serrinha, serrinha de arco Ficou perfeito Vamos abrir aqui e pegar As outras ferramentas E aqui eu bati com a marreta né, pra amassar aqui ó, pra poder encaixar essa chave aqui dentro Que assim ele não encaixa né, eu bati, amassei, e essa chave é encaixada aqui dentro Eu já falei esse em algum vídeo né, mas ó, esse daqui é o kit que vem com a marra Só que se você colocar essa chave aqui, você não tem a força suficiente né, de sacar isso daqui né Porque não, só esse pedacinho aqui você não consegue fazer força né Daí eu encaixo aqui Daí eu encaixo aqui Daí aqui eu consigo Aqui eu consigo soltar com facilidade a roda aqui né Daí fica uma alavanca bem grande Rapaz, o cara apertou lá hein O novo Alacerno Quando foi colocar esse pneu Nossa, tava muito apertado Só pegar as duas chavezinhas 10 aqui agora Soltar aqui primeiro a contraporca E apertar Um, dois, três Um, dois, três Vamos dar uma lubrificada nela Nossa, tava seca hein, cala aí Só guardar as ferramentas agora Ai, caramba, esqueci a chave de fenda Ah, não vou tirar as mochas de novo não Deixa a chave de fenda por aqui A chave tá ali, posso trancar aqui Pronto garupeiros Relação regulada, lubrificada A moto já tá abastecida O óleo só vai vencer daqui mil quilômetros Beleza Amanhã só Montar em cima e acelerar Beleza, então Então esse foi o dia de hoje Penúltimo dia de viagem Tá acabando hein Tá acabando Espero que você tenha aprendido alguma coisa Com o dia de hoje Beleza Até amanhã Nos vemos aí na estrada Ou até o próximo vídeo Falou, um abraço Sucesso E tchau, tchau 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 Tchau